E aí galera, mais um vlogão, vamos ver como é que ficou o motor encaixado já no golzão Semana que vem começam os trabalhos, deu uma atrasada, já era pra ter saído Mas agora segunda-feira, hoje é sexta, segunda-feira esse carro sai pra colocar os... É, como é que fala? Eita bagaceira, os caras passam aqui lambendo Pra colocar o suporte do motor Então, olhar aqui né, pra abrir a porta e perder Então vamos lá, ver como é que ficou essa parada aí Carro do chefe aí, carro do Portuga sempre limpo hein Portuga é sério, não anda carro sujo não Contrário do entusiasta, ave maria Mas ainda vou organizar essa parada aí Olha o crispa aí, gozão do crispa Cê é louco hein, Portuga mexe com tudo que é tipo de carro Caraca, o cara tem um porta-fita mano Se liga Não tem uma nota O voyaginho tá derrubado É, o carburador Será que já ferveu? Ah mano, ô Portuga perdeu ali no... Perdeu pro cruze mano Encontrei ele ali ó, dei duas cutucadas bichão Nem a garrafa, eu esqueci nem se esquei na garrafa Cê é louco mano Cruzeto Trocou a embreagem viu Trocou a embreagem? Lógico Ave Maria, mais um capítulo do Dino É mano, mas vai lá e filma direito né mano Agora nós vamos filmar, agora eu quero ver O dia que era pra filmar o negócio bom Você não foi Só filma coisa ruim Ah, o Portuga não me chama O Portuga fala, ó, hoje ele vai falhar, vamos lá Só nesses dias Olha E aí rapaziada, os caras tudo no trampo E aí Caburadorzinho PIX? Não Aqui ó, cliente Acho que dá certinho lá no seu golzão ainda aqui, hein Essa parada aqui, ó Dá certinho É louco mano, olha isso daí É, motor elétrico aquilo ali, pô Tá daneira Pera, hein E aí, conseguiu encaixar lá o motor? Pronto Tá pronto? Tá daneira, mano Você não pode olhar que vai se assustar Porque ele quer a cara que ele vai lá Ave Maria Ave Maria Ave Maria Teve que, a lixadeira teve que encantar, galera Ave Maria Quero nem ver isso, mano Uma olhada aí Top Não tem como que você leve Não tem como que você leve A boca Eu vou falar pra você Se não souber tirar o pé, filho Paga-se com o painel O automíter vai pular no seu copo Tá, vai pegando a manha, hein Toda ela vai assentando aqui, né É, então É um ferrazul já assenta Olha, mano Vai tranquilo, viu Eu acho que vai ser amanhã Quer comigo? Vixi, tô tranquilo Tô tranquilo Vamos gravar esse carro amanhã, pô Vamos lá Que você arrasou, mano Você arrasou é domingo Amanhã é sábado Quero não Eu vou com você aí, não Senão é eu que vou desligar o Windows Eu vou ficar quieto Vamos subir Vamos lá ver como é que tá o meu Ave Maria, mano Vamos lá, vai Subi no caracol aqui Fui bem, nem cheio Eita, daneira Já tô vendo ali, mano Se liga na pegada Tá, bagaceiro Ele picou a talhadeira, mano Olha isso, mano Ele picou a talhadeira, cara Vamos ter que mexer no suporte Esse cofre Eu vou mostrar um detalhe pra vocês agora Esse motor vai ser tirado novamente daqui Depois que fizer o suporte coletor Vamos tirar ele E fazer esse motor Tá Mas antes disso Antes de eu mostrar Como é que ficou E um defeito que tem nesse cofre Que a C.Pérez me deixou Antes de eu mostrar Toda essa bagaceira De como ficou o motor ali É O defeito que a C.Pérez deixou Mais um E o que o Portuga cortou ali Já sabe, né Então seja bem-vindo ao canal Se inscreve Aqui é a casa de um lasanheiro Pra quem não me conhece Meu nome é Dario Pereira E nós estamos montando Um Gol GTI 92 Colorado Com a mecânica Do GTI 16 Válvulas 99 Tá Só nós estamos dando um fôlego Desse carro aí É Ele vai respirar melhor Então Já sabe Turbo Like Comenta Compartilha Porque eu vou mostrar o processo Todinho pra vocês Beleza Bora lá pra mais um conteúdo gigante Play Olha quando abriu esse capu, cara Meu Deus do céu Cê é louco, mano Cê é louco A Zeara tá aqui E aí, beleza? Olá Tem um ajudante novo aqui agora E aí, beleza, irmão? Beleza Caraca, mano Quantos anos você tem? 14 14? Já tá no mundo Dos motores aí Aí sim, hein Legal, mano O que você tá fazendo aí Nesse Fuscão? A gente tá colocando o motor nele Tá colocando o motor aí? Bacana, mano Parabéns, hein? Aí, galera 14 anos Como é que já é um entusiasta? Cê é doido Mecânico Isso daí vai virar um monstro Quando quer ser Agora sem enrolação Portuga Teve que tirar Caixa de bateria Pra poder Esse motor O coletor aqui Na parte de cima Poder ficar Senão não daria Vou colocar a bateria No mesmo lugar Mas a caixa Eu tive que tirar Senão ele não encaixa Vou mostrar pra vocês Olha aí Nossa senhora Olha quando abriu Esse capu, cara Meu Deus do céu Cê é louco, mano Cê é louco Agora vocês vão ver Com os próprios olhos Cê pere e se pintou Olha o pintado de cofre, gente Isso aqui Eu já tinha Eu já tinha visto Tá? Não queria comentar com vocês Que eu sabia Que ia chegar Nesse momento Quando esse motor For tirado Nós vamos repintar Esse cofre novamente Tá? E vamos colocar Uma caixa de bateria Vamos mandar fazer Um suporte menor Aqui pro gol A original Nós guardamos Né? E vamos fazer Uma menor Pra ele aqui E é isso daí Tá? Aí vamos aproveitar O cara vai pintar Vai dar um talento Pau Portuga tirou Do jeitinho certo Não danificou nada Da estrutura do carro Porque senão Não cabia aqui, ó Esse bichão aqui Não ia entrar Olha aí Que coisa bonita, mano Cê é louco, hein? Cê é louco Cê é louco Ficou bonito, hein? Vamos ver aqui Se o capu fecha A Volks teve que fazer Uma bolha no capu Do gol bola Poder o capu Uma bolha no capu, né? É agora, hein? Cê é louco, mano Olha aí, mano Quando eu falo Quando o Portugal falou Que ele faz o bagulho, mano Já era Pode confiar, cara Olha isso daí Até abaixou mais, mano Achou mais A tampa vai ficar Um pouco mais alta Olha aí Cê é louco Ah, entusiasmo Ele cortou Não cortou nada, bebê Ele tirou a caixa de bateria Só isso Só isso que ele fez Ah Aí, ó Ah, cê é louco Aí chegou no evento Abriu o negócio Pau Acabou Parou o rolê, mano Nossa senhora Pronto Pode fechar aí Aí Olha aí Top Show de carro, mano Ah, caramba, mano Cê é louco, cara Cê é louco, hein, Portuga Ficou chique demais, mano A parada Ficou bonito, mano Na hora que chegar Abriu o capô no rolê Cê é doido, mano É, vai ficar legal Vai ficar legal É diferente, né, mano Só a caixa de bateria ali E cê viu a pintura do cofre do cara Como ele fez bem feito Bem feito Vou prontar aqui Agora quando você desmontar de novo aquele motor Eu vou mandar O Juninho vai fazer a pintura daquele cofre lá Que daquele jeito ali Matou o carro, mano Vambora Vou embora, não vou te atrapalhar aí, não Falou Segunda, sei lá Eu trago a sua câmera já Tá bom Me manda o vídeo lá Te mando Falou, galera Valeu Obrigadão Falou Valeu, mano É, turma Eu vou mostrando pra vocês o passo a passo Dessa parada Então Viu que não é fácil, mano É uma correria Dia a dia Trabalho Venho Mano Fera demais Não deixa aquele turbo like Que ajuda demais o canal, né, mano Comenta aí embaixo Ô, tá ficando legal Ô, faz isso Ô, parabéns Sei lá, qualquer coisa, mano Ai, que merda Comenta aí, mano Gente, pensou em peça De alta performance RS Performance Meu Esse cara é fera Esse cara tem de tudo lá, mano Ela tem as Futec Os preços imbatíveis Um monte de coisa Bico, injetor Cara, dá uma olhada lá Esse cara é fera, mano E agora É parceiras do canal Estou muito contente Com isso daqui Faz parte de uma realização Da construção do canal Do O Entusiasta E eu só tenho a agradecer A vocês também Valeu Tchau 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 Tchau